Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo nós vamos falar do grande erro de John Creece que impediu o crescimento do Dojo Cobra Kai na quinta temporada da série. No entanto, esse erro já vem de muito tempo atrás. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final agora sem mais delongas, bora para o vídeo. Como nós sabemos, Terry Silver é muito grato a John Creece desde os tempos em que ele salvou a sua vida na guerra. Nesse caso então, podemos dizer que Terry Silver é um ingrato porque traiu seu companheiro John Creece colocando a culpa da agressão do Arraia nas costas do John. Mas quem acompanha Karate Kid há muito tempo vai entender o lado de Terry Silver que sempre fez tudo por seu camarada John Creece. Como visto em Karate Kid 3, John Creece estava praticamente arrebentado depois que todos os seus alunos o deixaram depois de Karate Kid parte 1. Ao procurar o Terry para deixar as chaves do Dojo, Terry Silver falou para John Creece que ele não poderia desistir e que eles iriam se vingar de Daniel Larousse e do Sr. Miyagi. Era nisso do respeito, a gratidão e o carinho que Terry Silver tinha por John Creece naquele momento. Os dois juntos quase conseguiram expandir o Cobra Kai. Com certeza o destino dele seria o Sekai Taekai. No entanto, o desejo de vingança dos dois fez com que Daniel tivesse uma única chance que deu a ele o título de campeão regional de 1985. Depois disso, John Creece desapareceu e só foi visto em Cobra Kai. No entanto, Terry Silver já não estava mais ao seu lado. Silver retornaria na quarta temporada recrutado pelo próprio John. Naquele momento, Silver parecia realmente ter mudado. No entanto, John Creece como sempre foi manipulador, trouxe o Terry Silver arrogante e cruel de volta para o jogo. Mais uma vez, Terry Silver resolveu investir tudo no Cobra Kai. E como o dinheiro nunca foi problema para o vilão, ele resolveu estruturar o dojo e isso atraiu muitos novos alunos. Inclusive, a Piper que já tinha acertado tudo com o Johnny, no entanto, ela foi seduzida pela estrutura do Cobra Kai. Mas o que poderia dar errado mais uma vez, é que John Creece sempre pensou somente nele e nem um pouco no seu companheiro Terry Silver. O erro de John Creece foi não perceber que Terry Silver fazia tudo para agradá-lo e mostrar o quanto ele era grato por tê-lo salvado a vida. No entanto, John fazia questão de estar sempre passando isso na cara do Silver. Não só isso, John Creece sempre colocou Johnny Lawrence à frente de Terry Silver que sempre esteve do seu lado. E não vamos esquecer que na primeira oportunidade o John abandonou Terry. Ao perceber que o John sempre passaria na cara dele por tê-lo salvo, o Terry resolveu trair John Creece e se livrar dele. Mas será se o plano de ampliação do Cobra Kai teria dado certo se Terry Silver não tivesse traído John Creece? Já deixa sua opinião aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.